Nesse momento, então, nós damos início a mais esta reunião com o objetivo primordial de aprendermos um pouco mais e também ajudar os nossos irmãos desencarnados que já se encontram aqui também nesse estudo, para que eles também possam adquirir um pouco mais de conhecimento, de estudos, um pouco mais também de conhecimento, e se derem condições também possam ser auxiliados naquilo que buscam. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e da equipe dos trabalhadores em nosso lar, nós damos início a mais esta reunião. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o vídeo meu não está ligando não, mas o áudio está bom, né? Vamos lá. Nós, então, estávamos vendo o desencarne do Cavalcante. O Cavalcante trabalhava junto com a equipe espiritual, mas ele era muito católico. E ele tinha problemas com a família. A família chamava ele de padre sem batina, e ele foi abandonado pela esposa, e ele está muito doente, então, está prestes a desencarnar, mas ele está se segurando no corpo porque ele quer conversar com essa ex-esposa, ele quer pedir perdão para ela, e ele não sabe que ela já desencarnou. Então, o pessoal, por inspiração do Jerônimo, trouxe ela desencarnada em espírito. E o Jerônimo deu uma ajeitada magnética nele, para ele ter a visão dela em espírito. Então, com isso, ele ficou mais tranquilo, ele conseguiu pedir perdão. Só que, por outro lado, a visão dele, mediúnica, aprimorou, e ele começou a ver o ambiente que tinha na enfermaria da Santa Casa que ele estava. Então, ele viu ali vampiros, ele viu obsessores, e ele está apavorado. Só que, para os médicos da matéria, ele está surtando, então, o médico resolve, sabendo que o corpo físico dele não apresenta mais condições nenhuma, e ele surtando desse jeito, o médico aplica um anestésico muito forte nele, para ele desencarnar. O Jerônimo não queria isso, o Jerônimo queria fazer o desligamento, mas não deu tempo. Então, o Jerônimo entrega ele para o Bonifácio, que é um amigo espiritual que estava seguindo ele, e ele volta com o André Luiz para a casa transitória, porque ele diz que, por causa do anestésico, o Cavalcante só vai poder ser desligado após 20 horas, né? Então, o Bonifácio leva ele para o velório lá, e ele está dormindo, porque o anestésico é muito forte, né? Então, agora inicia o capítulo 19. O capítulo tem o nome de Acerva Fiel. Você começa a leitura para a gente, então? Liberto Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, vinculando anestésicos em dose alta, afetara-lhe o corpo perispíritico, perispíritico, como se for a choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inédito, ignorando-se a si mesmo. Inquidido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no corvilho. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos em plano algum, a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares de nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturados da vitalidade que lhe é peculiar. Daí, os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além do decesso. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas enquanto os viciados, experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo, por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos. Como a chama da vela e o material incandescente, integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular e enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito eterno nos fundamentos vale-se da matéria transitória nas associações com o material didático sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação quanto na desencarnação, na existência da carne quanto na morte do corpo, tanto no presente quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí, as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis e a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de cavalcante, o nosso dirigente designou o padre Hipólito para segui-lo de mais perto, orientando-o quanto à renovação. Dá uma paradinha, dá uma respirada aí, que teve muita coisa aí que é interessante a gente dar uma repassada. Então, a injeção sedativa foi no corpo físico, mas a influência dela no corpo perispiritual. Então, por isso que o Jerônimo não queria. Então, o desligamento vai ser problemático porque o corpo espiritual vai sair do corpo físico dormindo, anestesiado. Então, ele está explicando que tudo que você faz no corpo físico, célula a célula, ele está ligado ao corpo espiritual. Então, ele vai falando aqui que se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Então, existe uma combinação do corpo físico com o corpo espiritual e isso afeta, então. Isso vai ser escopo da medicina do futuro, ele está falando. Hoje, o médico, o cientista não sabe isso, mas ele vai saber que todo remédio está saturado de energias eletromagnetistas, magnéticas. Então, o magnetismo está entrando aqui na jogada de novo, tá? Então, ele dá um exemplo que o veneno, por exemplo, destrói as vísceras. O entorpecente modifica a natureza das células. Então, todo medicamento tem essa parte elétrica, tá? E o perispírito, que é formado de matéria rarefeita, mas é matéria também, ligada a célula a célula com a matéria grosseira do corpo. Então, o corpo perispiritual tem trilhões de células ligadas, célula a célula com o corpo físico. Por isso que ele sente a influência, tá? Então, ele fala dos sofrimentos e angústia, principalmente de um suicida, né? Então, aquilo que ele fez no corpo físico, ele está fazendo no corpo espiritual também. E ele dá um exemplo também dos viciados, né? A gente vê casos do viciado em bebidas, em sexo, em fumo e outras drogas, que ele desencarnado fica desesperado em busca daquele substância que ele era viciado, né? Por quê? Porque não é só o corpo que é viciado, é o espírito que é viciado. E o vício do corpo físico reflete, então, no corpo espiritual, que um está integrado no outro. Ele dá esse exemplo aqui de a chama e a vela, né? O material incandescente, no fim das contas, é tudo uma coisa só, tá? Você lembra de onde nós paramos? Foi aqui ou não? É, agora vai ser o convalescente. Então, vamos lá, vamos lá que essa parte é legal também. O convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo em hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre. Chamava a esposa insistentemente. Repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Influiu nele o respeito e a confiança que se habituaram a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía, sob o recém-liberto, o importante ansedente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com um extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais criava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se localizavam o céu e o inferno. Pedia notícias dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais estranhada, entranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo. Reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo. Solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava a natureza dos diversos dogmas, até que, certo dia, chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus, na corte celeste. Hipólito precisava mobilizar a infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos e de uma feita, quando nos achávamos juntos à pequena distância do enfermo, comentou Rizónio. Nossa antiga Igreja Romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorrido sob o início da tarefa. Precisamos regressar, informou o assistente. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta vindação mais de um dia. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as possibilidades ao nosso alcance. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante, que nos congregava em bênção de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução dos assuntos, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. Legal. Então, conseguiram desenlaçar o Cavalcante. O Cavalcante já está lá na casa transitória, tá? Só que ele está acreditando que ele está num pesadelo. Ele é católico, ele não estava preparado para a continuidade da vida fora do corpo de carne, né? Então, ele ficava apavorado com todo mundo que tentava fazer um passe magnético, alguma coisa nele, né? Ele repelia principalmente o Jerônimo, mas o Jerônimo estava trabalhando. Agora, na equipe do André Luiz, tinha o ex-padre, o Hipólito, né? Com o padre, o Cavalcante conversava. Como ele era muito ligado ao catolicismo, ele tinha algum respeito, alguma coisa pelos sacerdotes, né? Então, o assistente lá, aplicando o espaço e tudo para a harmonização, e ele lá com... apavorado. Mas com o padre, ele começava a conversar. Só que a conversa dele com o padre era lastimável, né? Ele queria saber onde está o céu, onde está o inferno. Afinal, ele era católico. Os dogmas da igreja estavam muito infiltrados no pensamento dele, né? Ele queria saber dos santos, da devoção dele, né? E ele queria explicações referentes ao limbo. Se eu não estou no céu, não estou no inferno, eu estou no limbo. Então, o padre Hipólito está conversando com ele com toda atenção, carinho. Uma linguagem que ele entende, mas aquilo tudo que ele está esperando não existe, né? Então, ele está perguntando dos valores do sacramento. Afinal, ele recebeu extrema unção antes de desencarnar, né? Então, isso tudo a gente está vendo como esses dogmas do catolicismo, do protestantismo, não ajudam em nada nessa hora, tá? Eu não estou dizendo que esses dogmas não são bons. Eles são muito bons. A igreja católica, protestante, fez um excelente trabalho. Mas nessa hora do desencarne, por não entenderem como se faz essa parte do desencarne, eles não ajudam não, tá? Então, a Zenóbio até fez essa observação contra a Luís, né? A nossa antiga igreja romana, tão venerável, tantas tradições, cultura, é na atualidade especialista em crianças espirituais. Prepara a pessoa para a caridade, prepara a pessoa para a bondade, responsabilidade, adoração a Deus e tudo mais, mas para o desencarne, o fiel vai como criança, sem saber nada, tá? Então, graças a Deus, André Luiz teve a ideia de escrever esse livro pela mediunidade do Chico e esperamos que um dia católicos e protestantes leiam o obreiro na vida eterna para poder se preparar, né? Então, agora o Jerônimo está falando que eles têm que apressar essa assistência do cavalcante porque está na hora de eles voltarem e eles têm que atender a Adelaide. Bom, o Fábio, então, que foi um dos... Bom, vocês lembram, então, que desencarnou o Fábio, o Dimas, a protestante lá recebeu uma dose, agora o cavalcante e está faltando, então, a Adelaide. Antes da gente entrar no caso da Adelaide, da Seguimento na Leitura, eu até pus no WhatsApp do grupo uma pesquisa que eu fiz. Olha bem como eu fiquei encafifado. André Luiz, o tempo todo, ele está falando que é outro nome, ele não quer deixar conhecer as pessoas da família dele, então ele adotou outro nome, ele está disfarçando. Só que nesse livro aqui, ele não está disfarçando. Então, nesse caso da Adelaide, vocês vão se lembrar, ela tinha um... um... orfanato e um... e... de idade também, né? Orfanato e asilo. Espírita, no Rio de Janeiro. Olha, vamos raciocinar. Esse livro, a introdução, foi assinada por Emmanuel em 1946. Então, se a gente for ver, ele está dando o nome da Adelaide, que ela trabalhava num orfanato e asilo espírita do Rio de Janeiro. Então, dá para a gente pesquisar, e fazendo essa pesquisa, a gente percebe que ele nem mudou o nome. porque no Rio de Janeiro, vocês vão ver aqui, tem a Adelaide Câmara, Adelaide Augusta Câmara. Ela nasceu em Natal no Rio Grande do Norte em 1874. Ela era protestante, eu vou dar uma geral, mas está lá no WhatsApp esse texto, que eu peguei, chama Personalidade e Espírito, o nome do texto. E foi o pessoal da FEB que produziu. Depois, vocês vão lendo devagar isso daí, com mais calma. Eu vou dar só uma pincelada, para a gente ver que, nesse caso da Adelaide, o André Luiz entregou. É a Adelaide espírita. Inclusive, ele fala do Bezerra de Menezes, que frequentava o centro. Então, nós vamos ver nesse texto aqui, que tem tudo a ver. Bom, outra coisa que, as pessoas que estão acompanhando aqui, não têm acesso ao WhatsApp, estão acompanhando pelo YouTube, entra embaixo aí nos comentários, que eu posso mandar o texto para a pessoa, ou posso até colocar a pessoa nesse grupo de WhatsApp, que nós temos das pessoas que acompanham o estudo, tá? Mas vamos lá, então. 1896, ela veio para o Rio de Janeiro, que era a capital. E ela veio por intermédio de alguns protestantes, quer dizer que ela era protestante, tá? Era a religião que ela pertencia, né? Ela organizou, na própria residência dela, um curso primário. 1898, ela começou a sentir as primeiras manifestações das faculdades mediúnicas. Então, faculdade mediúnica não é exclusividade do espírita. A protestante começou a faculdade mediúnica se manifestar. No Rio de Janeiro, nessa época, comecinho do século, 1898, ela ficou, provavelmente, apavorada e quis pesquisar o que era isso. Ela, então, entrou em contato com o Bezerra de Menezes. Na fedeira, que, nessa época, Bezerra de Menezes, dirigia a FEB, a Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Então, ela deve ter ido procurar e, sob a orientação do Bezerra de Menezes, ela iniciou uma carreira mediúnica. Ela se tornou uma psicógrafa do Centro Espírita Ismael, lá do Rio de Janeiro, tá? Então, essa Adelaide Câmara, ela tinha mediunidade auditiva e ela começou a trabalhar na propagação da doutrina. Ela já estava no Espiritismo aí, tá? Comecinho, finzinho do século passado, tá? Século retrasado, 1890 e pouco. 99, vai? Bom, fazia conferências e começou a receitar. Então, ela, ela tinha também essa mediunidade de cura, né? Com a desencarnação do Bezerra de Menezes, o Bezerra desencarnou em 1900, tá? Então, Adelaide se aproximou do Inácio Bittencourt, é outra personalidade espírita do Rio de Janeiro, tá? No círculo, círculo espírita Caritas. Bom, 1916, ela se casou, trinta e poucos anos se casou, naquela época, a mulher que se casava, ela deixou, então, o trabalho no centro espírita e começou a se dedicar aos afazeres domésticos, né? A mulher era muito submissa nessa época, comecinho, 1906, tá? Mas, nas horas de folga, ela entrava em confabulação com os guias espirituais, e começou a receber pela psicografia. Então, ela teve obra publicada, um livro chama Do Além, é um livro dividido em 21 passícolos, outro livro chamado Orvalho do Céu, foi aí que ela adotou para escrever esses livros um pseudônimo. Então, quando a gente encontrava um escrito pela aura celeste, a gente está sabendo que é essa Adelaide aí que usava um pseudônimo, tá? Bom, 1920, então, ela conseguiu contornar as coisas do casamento, quatro anos depois, ela retornou, então, para os trabalhos mediúnicos, a tribuna, fazer palestra, só que o organismo dela se ressentiu, então, ela já começou a apresentar alguma doença, tá? Só que quando o espírito ressente, a mediunidade aprimora e se aproximou, então, o doutor João Murtinho, que era um médico espiritual e ela começou a trabalhar na cura, tá? E, além das mediunidades, ela tinha incorporação, audição, vidência, psicografia, intuitiva, a mediunidade intuitiva e essa de cura, tá? E o mais interessante era que tinha faculdade de bilocação, então, o organismo doente, ela estava aqui no Rio de Janeiro e o organismo espiritual apareceu, casos comprovados, por exemplo, em Juiz de Fora, Curumbá, e o pessoal constatou que ela esteve lá em Juiz de Fora, esteve lá em Curumbá, em bilocação, aplicando os passos e fazendo as curas, tá? Bom, além disso tudo, então, ela era poetisa, escrevia poemas, né? Conferentista, conferencista, contista e educadora, tá? Então, a professora escrevia contos, escrevia poesia e fazia palestras, né? Assim, ela deu ao público um livro de versos chamado Vozes da Alma e outros chamados Sentimentais, esses são livros de versos, tá? De poesia, né? Aspectos da Alma é um livro de contos, Palavras Espíritas são palestras que ela publicou, Rumo à Verdade e Luz do Alto, tudo isso são escritos dela, tá? Bom, um jornalista, um literato lá do Rio de Janeiro, se referia a ela como a grande musa moderna, quer dizer que esses escritos dela, além de tudo, tinham esse aspecto de ser moderno e eles tratavam ela como a musa espiritualista. Em 1924, então, ela voltou o pensamento dela pela inspiração dos guias espirituais para a parte de órfãos e velhice desamparada, tá? Mas ela não conseguia deslanchar, então ela ficou com três anos tentando organizar alguma coisa e não conseguia, tá? Lutas e não deu em nada. Ela foi procurada por um senhor João Carlos de Carvalho, esse senhor também estava trabalhando, fazendo listas e donativos e, como ela é conhecida, palestrante no meio espírita, chegou nela e apresentou para ela essa lista de donativos que ela tinha, o dinheiro que ele tinha arrecadado e deixou com ela para ela dar continuidade. Logo depois, esse, alguns dias depois, esse João Carvalho desencarnou e ela ficou então com aquela lista, aquele dinheiro e ela querendo dar continuidade, né? Aí ela se aproximou de um outro senhor Lopes aí, parece que essa casa Lopes é um tipo de uma casa Bahia no Rio de Janeiro, né? Esse senhor Lopes então ficou sabendo da história e eles alugaram uma casa então em 1927 eles fundaram o Asilo Espírita João Evangelista que existe no Rio de Janeiro até hoje. Vocês vão ver lá no WhatsApp que eu pus até fotografia, tá? A partir daí então ela passou a ser mãe dos órfãos, tá? Então até o dia que ela desencarnou, tá? João Evangelista Bom, ela era muito competente educadora e ela foi orientadora de inumeráveis jovens, inclusive gente de destaque no Rio de Janeiro foram orientados por ela na infância, tá? A prática mediúnica para ela era um verdadeiro sacerdote, sacerdócio e o Asilo Espírita João Evangelista funciona até hoje então. Então lá no WhatsApp quem for ver lá vai ver uma fotografia dela encarnada, tá? E vai ver um prédio cor-de-rosa que é o Asilo João Evangelista no Rio de Janeiro se vocês repararem do lado esquerdo da foto tem uma residência porque dos dois lados do Asilo é prédios enorme é uma região do Rio de Janeiro bacana, tá? Cheio de prédios então esse prédio que está preservado aí pelo valor histórico e uma residência ao lado provavelmente pelo meu raciocínio pela minha pesquisa foi nessa residência então que aconteceu isso tudo que eu resumi para vocês e que está escrito então eu pus também um link aqui que você apertando no link um locutor de uma rádio do Rio de Janeiro vai ler esse texto que está lá no WhatsApp vai ter o áudio lá vamos continuar a leitura então para ver o que aconteceu com Adelaide atendendo a divisão dos serviços Jerônimo e eu continuamos em ação no intuito da serva leal de Jesus receberia a carta liberatória Adelaide porém parecia não depender de algemas físicas não consegui por minha vez auscultuar o espécie organismo porque a nobre missionária em virtude do avançado em praquecimento do corpo abandonava o primeiro sinal de nossa presença colocando-se junto de nós em sadia palestra geralmente companheiros de instintos do nosso plano participavam dos ágafes fraternos na antevéspera do desenlace tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abenegado Bezerra de Menezes que se encontraram em visita de reconforto junto à servidora fiel não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores dizia ela algo triste e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo ora Adelaide considerou o apóstolo da caridade morrer é muito mais fácil que nascer para organizar na maioria das circunstâncias são precisos geralmente infinitos cuidados para desorganizar contudo basta por vezes leve empurrão em ocasiões como esta resolução é quase tudo ajude a você mesmo libertando a mente dos erros que a imantam a pessoas acontecimentos coisas e situações da vida terrena não se detenha quando for chamada não olhe para trás e sorrindo lembre-se de que a mulher de lote convertida em estátua de sal não é símbolo inexpressível há criaturas que no instante justo de abandonarem a carne às vezes doente e imprestável voltam o pensamento para o caminho palmilhado revivendo recordações menos construtivas tropeçam nas próprias apreensões como se estas fossem pedras soltas ao léu na senda percorrida e ficam longos dias risgadas num anzol do incoerente insatisfeito desejo sem suficiente energia para uma renúncia no militante espero asseverou a interlocutora em tom grave que os amigos me auxiliem sinto-me socorrida amparada mas tenho medo de mim mesma preocupada sim minha amiga tornou o antigo médico satisfeito não vale a pena compreendo-lhe todavia a ansiedade também passei por aí creia entretanto que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração em transigual busquei insular-me encerrar ouvidos aos chamamentos do sangue fechar os olhos à visão dos interesses terrenos e a libertação afinal deu-se em poucos segundos pensei nos ensinamentos do mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras Lázaro sai para fora centralizando a atenção na passagem evangélica afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum a simplicidade do narrador encantava Adelaide sorriu sem no entanto disfarçar a preocupação dá uma paradinha que olha que legal o Bezerra de Menezes conversando com Adelaide tá bom nós vimos então que Adelaide iniciou no espiritismo junto ao Bezerra de Menezes então é natural que quando encarnados eles tinham uma grande amizade uma grande confiança um no outro e o Bezerra de Menezes desencarnou bem antes que ela e ele continuou então trabalhando com ela nós vimos nos capítulos anterior o Bezerra de Menezes visitando ela no educandário lá no asilo lá então aqui agora o Jerônimo e o André Luiz ele tá falando eles estavam em ação lá no instituto evangélico lá onde ela o o João Evangelista onde ela atuava lá Adelaide né só que a Adelaide não não desprendia das algemas físicas não 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 tava tão ligada é ao contrário esse não depender de algemas físicas tá confuso a verdade é que ela não tava tão ligada tão algemada ao físico então o André Luiz não conseguia nem fazer um estudo das condições dela porque quando ela conseguia perceber que o Jerônimo e o André Luiz chegavam lá no no asilo ela já saia do corpo e via encontrar com eles então olha a diferença da médium pro católico como ela sabe da ajuda dos espíritos no desligamento e ela tá vendo que as condições dela tão muito precárias assim que ela vê o socorrista chegar ela já sai do corpo e vai lá bater papo com eles entendeu bom na antivéspera um dia antes do desenlace o André Luiz observou esse diálogo do Bezerra de Menezes veio fazer uma visita a ela e o Bezerra de Menezes teve esse diálogo com ela tá então ele falando assim morrer é muito mais fácil do que nascer olha isso serve pra gente tá então nascer parece muito mais complicado você vê um bebê no nascimento ele a primeira respirada parece que dói ele chora ele faz careta então o Bezerra de Menezes tá confirmando tá encarnar vir pra carne dar o primeiro respirada parece ser uma coisa muito complicada agora desencarnar se é uma pessoa tranquila que tá preparada é uma coisa suave tranquila entendeu então o que ele tá falando aqui nascer é muito mais fácil do que desencarnar tá e ele dá o exemplo tudo que você vai organizar é mais difícil do que aquilo que você vai desmanchar tá bom basta por vezes um leve empurrão só que a resolução é quase tudo então como ela tá preparada se ela se resolver que vou desencarnar vou de boa isso daí vai ajudar muito tá então ele tá falando ajude você mesma tá liberta a mente dos elos que ainda imantam a pessoas e acontecimentos coisas e situações da vida terrena quando for chamada não olhe pra trás então como ela organizou o asilo lá espírita o João Evangelista provavelmente ela tem gente que ela iniciou nos trabalhos e gente dependente que ela que resolvia tudo ela que era diretora então isso daí são as gemas que prendem elas responsabilidade como vai ser a continuidade dos trabalhos né então o Bezerra conversando com ela tá falando do exemplo da mulher do lote o lote tá na bíblia eles fugiam e tinham uma recomendação de não olhar pra trás só que a mulher do lote olhou pra trás e se transformou numa estátua de sal então ele usa esse exemplo pra falar que se você desligar do corpo de carne deixa o que você fez deixa a instituição o João Evangelista pro pessoal que você preparou não olhe pra trás segue em frente tá então normalmente as pessoas tropeçam nas próprias apreensões tá fica um longo dia fisgada ao anzol do incoerente e satisfeito desejo aquele desejo de continuar então energia é uma renúncia sem a suficiente energia para uma renúncia mais nobre tá então a pessoa fica ligada é natural mas ele tá indicando a ela então que ela não deve ficar tá bom ela falando então que ela percebe os amigos espirituais que estão lá e tá pedindo pra eles ajudarem ela mas eu tenho medo de mim mesmo ela fala porque ela tá muito apegada a esse pessoal lá do asilo né e o Bezerra fala que ele também passou por isso tá e ele lembra o caso aqui de Jesus e Lázaro né bom o aí o Bezerra fala que ele mesmo procurou cerrar o ouvido ao chamamento do sangue fechar os olhos a visão dos interesses terreno então aquele pessoal que ficou lamentando a morte do Bezerra Bezerra continuou tá então Lázaro sai pra fora Jesus chamou sai do corpo e segue em frente tá a vida que continua vamos continuar a leitura então valendo-se da pausa Jerônimo Adozio aliás cumpre-nos destacar as condições decepcionais em que partirá nossa amiga em tais circunstâncias apenas lastimam aqueles que se agarram demasia aos caprichos carnais para esses sim a situação não é agradável porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores os que se consagram a preparação do futuro com a vida eterna através de manifestações de espiritualidade superior instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência interior reparei que a benegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo a fim de receber a última dose de medicação noturna ao regressar ao nosso plano Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano a irmã Zenóbia desejava vê-la antes que o desenlace a grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e por mais de uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento Adelaide acompanhou-nos contente em breves minutos recebidos pela administradora como se repetia a mesma palestra de minutos antes apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra a bondosa discípula de Jesus envia-se de retirar-se da crosta e era alvo do carinho geral depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo Adelaide humilde expôs-lhe as verdadeiras dificuldades ligara-se fortemente a obra iniciada nos círculos carnais sentia-se estreitamente ligada não somente a obra mas também aos amigos e auxiliares por força de circunstâncias imperiosas acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços possuía toda uma equipe de irmãs delicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo da infância desvalida se estimava profundamente as cooperadoras era igualmente muito querida de todas elas como se haveria ante as dificuldades que se agravavam no íntimo estava preparado no entanto reconhecia a extensão e a complexidade dos óbvices elementais seu quarto de dormir na casa terrena semelhava a retoma de pensamentos retentivos a interceptarem a saída quanto menos seria presa ao corpo mas se ampliava a exigência dos parentes dos como portar-se ante essa situação como fazer-lhe sentir a realidade enlaçara-se em vastos compromissos tornara-se involuntariamente a escória espiritual de Muntos entretanto ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico a máquina fisiológica atingiria o fim não conseguiria manter-se ainda mesmo que os valores intercessórios conseguissem prorrogação de tempo a orientadora escutou atenta qual médico experimentado em face de doente afeto e observou o corpo reconheça os obstáculos mas não se há amorfina a morte é o melhor antídoto da idolatria com a sua vinda operar-se a necessária descentralização do trabalho porque se dará em posição natural de novo esforço a cada um alegre-se minha amiga pela transformação que ocorrerá dentro do corpo reanime-se sobretudo para que a sua situação se reajuste naturalmente sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual então está explicado a dificuldade dela ela não tem medo da espiritualidade ela está preparada mas ela tem muito receio então cumpre-nos destacar o Jerônimo está falando aqui as condições excepcionais que ela partirá então o próprio Jerônimo está admirado e ver como ela está preparada então o Jerônimo está falando que ele lastima muito aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais não é o caso dela a situação não é agradável o semeador de espinho não pode aguardar colheita de flores então aquele que está muito ligado às coisas da carne vai ser muito desagradável o desencarne dele porque ele não está preparado para para a vida espiritual né então os que se consagram ao futuro com a vida eterna instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior então aquele que se prepara nós sabemos que durante o sono todos nós temos um desprendimento do corpo então se você se prepara você deixa de ter medo desse desprendimento você toda noite dá uma morridinha e de manhã você volta para o corpo então quando chegar a tua hora de morrer definitivamente você sabe tudo do plano espiritual não a tua mente a tua mente está lá no corpo dormindo mas o teu espírito desprendido está preparado tá bom Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo então ela está conversando com Jerônimo aqui mas ela teve que dar uma voltadinha para o corpo lá porque deram remédio para ela olha que interessante então Jerônimo ofereceu o braço e eles saíram então em uma excursão foram até a casa transitória chegando na casa transitória a irmã Zenóbia veio encontrar porque a irmã Zenóbia você conhece ela nós vimos no capítulo anterior que a irmã Zenóbia o pessoal da equipe da irmã Zenóbia trabalhava nesse centro espírita que ela tinha lá no asilo no João Evangelista bom aí a orientadora admirava a Zenóbia admirava muito o serviço dela na terra e por mais de uma vez ela se valeu do concurso fraternal em atividade de regeneração e esclarecimento então quando tinha algum trabalho de regeneração de esclarecimento a Zenóbia costumava levar nesse centro espírita João Evangelista e contava com a ajuda da da Adelaide tá bom se repetir bom o que a Zenóbia tá o que a Zenóbia tá falando é mais ou menos uma repetição do que o Bezerra de Menezes falou com ela agora há pouco nós vimos tá então a discípula de Jesus era alvo de carinho especial ligar a si a bom agora então nós vamos ver o porquê que ela tem essa dificuldade no desencarno ela se ligou demais a essa obra do asilo que era também dava aula e tudo e ela era diretora então mesmo ela tendo formado outras irmãs como diz aqui no texto como amigos e auxiliares ela tinha uma equipe que trabalhava com ela mas ela não estava ainda preparada para passar a bola então ela achava que esse pessoal ainda não estava preparado para assumir as funções dela então essa é a grande preocupação dela o quarto de dormir dela parecia uma redoma e que retinha interceptavam a saída então tanto pensar como vai ser como vai ser a organização quem vai dar conta disso ela então se mantinha retida por isso a dificuldade desse desprendimento aí tá como fazer sentir-lhe a realidade bom como portar-se ante essa situação em laçar assim vassos compromissos ela estava muito ligada a muitas coisas ela que arrecadava dinheiro ela que dava aula ela que era médium era então ela era a escória espiritual de muitos que trabalhavam ali tá então esse é o grande problema dela mas ela por outro lado vê que o corpo dela não presta para nada mais né ela fala que emprestabilidade no amarelo físico bom a a Zenobia fala com ela então eu reconheço os obstáculos mas não fica aperreada não a morte é o melhor antídoto então esse pessoal que está idolatrando você quando você morrer eles vão ter que se virar tá eles vão ter que dar continuidade então não se amofine não a morte vai ser a solução para isso tudo aí se dará a imposição natural do esforço de cada um então quando não tiver mais ela cada um vai falar bom agora é com a gente vão assumir essa responsabilidade tá então a Zenobia está falando para ela reanime-se para que a sua situação de reajuste se faça naturalmente então você dá continuidade da vida espiritual para frente não olhe para trás tá mesma coisa que o Bezerra falou para ela então bom eu acho que nós estamos num avançado da hora e como eu introduzi essa novidade aí eu proponho da gente parar a leitura aqui e no próximo capítulo que não é tão grande a gente termina esse 19 e a gente termina o livro no capítulo 20 tá o capítulo 20 então vai ser o desencarne dessa Adelaide o que você achou dessa conclusão agora eu conversando com o César tá essa conclusão que eu cheguei aí que essa Adelaide é a mesma Adelaide que era protestante e se tornou espírita lá no centro do Bezerra de Menezes e o André Luiz não ocultou o nome de Bezerra de Menezes e parece que ele não mudou o nome dessa Adelaide não parece que tudo indica que é essa Adelaide câmera aí o que você acha André ou César? agora tem o que comentar então eu tô preocupado de saber o que você acha o que as pessoas que acompanham o estudo acham porque até agora o André Luiz trocou o nome de todo mundo entendeu até agora ele não não deu dica então quem estudou a vida de André Luiz e estudou as datas estudou um monte de coisa chegaram à conclusão que ele foi Carlos Chagas mas tem muito espírita que não gosta que se fale isso entendeu porque ele deve ser respeitado se ele ocultou não é nada para a gente estar especulando quem era o espírito André Luiz quando encarnado tá então eu também respeito André Luiz é André Luiz e fim de papo tá ele era um médico quando encarnado mas ele não quis que se soubesse quem ele era tá mas aqui nesse caso ele não ocultou nada do Bezerra de Menezes por exemplo e as datas coincidem né ele escreveu o livro em 46 e essa Adelaide aí esse desencarno da Adelaide foi em 44 parece que quando ele escreveu o livro era uma coisa que estava muito viva na memória dele né eu só penso o seguinte Barana seja que as leituras do André Luiz seja a leitura do do Allan Kardec entendeu e outros livros dele e tudo sempre se menciona né a reencarnação como fato de de se renovar e de se reajustar né com as coisas que você cometeu e o corpo né um corpo novo vai começar do zero mas eu disse o seguinte depois de tudo que eu já vi já li também se leva um tempo para construir o corpo o corpo físico se fala das maravilhas do corpo físico né da reencarnação né para depois chegar nesse ponto e falar que o corpo é só um lixo que não presta para nada que tem um tempo e que o melhor é viver desencarnado então sei lá o que que eu fico assim sem saber o que o que pensar a respeito do que tanto o Allan Kardec quanto o André Luiz falam e outros espíritas também que fizeram outros livros que inspiraram outros livros falam né comentam a respeito da reencarnação nossa é um a coisa mais maravilhosa do mundo você está num corpo novo renovado não sei o que vai depois chegar no fim e falar que o corpo é um lixo que não presta que não vale mais para nada que não serve não sei legal essa reflexão sua é interessante hein muito boa tá então vamos lá vamos fazer uma comparação tá o cara está lá no plano espiritual não sei quantas vidas ele teve mas ele tem problemas para resolver então ele tem um trabalho a ser feito ele tem um estudo a ser realizado ou ele tem uma doença a ser curada então a vida no corpo ou é uma escola ou é uma 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 prisão ou é um hospital tá então vem pra cá espírito que estão doentes e precisam curar vem pra cá espírito que precisam de aprendizado e o corpo espiritual vai ser uma escola ou vem pra cá espírito que são tão danado que ele precisa ficar preso no corpo de carne então a gente também nesse caso não pode generalizar mas vamos imaginar que é um trabalho que tem que ser feito pro trabalho ser feito o profissional conta com ferramentas então vamos imaginar que um corpo de carne é uma ferramenta tá e uma ferramenta é excelente tá então quem vem pra cá eu vim pra ser feliz eu vim pra ler do engano tá você veio porque você tava doente você veio porque você tem que aprender alguma coisa ou você veio porque você tá preso no corpo mesmo tá fora disso você vai pro mundo superiores então um mundo provas e expiações um corpo de carne num mundo de provas e expiações é excelente ferramenta pra um profissional executar um trabalho um trabalho de aprendizado de cura ou de aceitar que tá preso tá tá claro mais ou menos isso então no começo do corpo a organização a infância o aprendizado a maturidade do espírito tudo isso é formidável como você tá refletindo mas nas leituras que a gente vê a gente vê muito caso de espírito ligado à matéria então como que um trabalhador espiritual vai conversar com alguém que tá ligado à carne tá ele já fez um aprendizado na escola ele já curou a doença no hospital ou ele já cumpriu a pena no corpo de carne e ele tá pra ser liberto pro corpo espiritual como que o pessoal que escreve livro vai dialogar com eles falando pra eles que o corpo agora não tem mais serventia é uma ferramenta que quando era nova quando tava bem afiada foi excelente pro trabalho executado agora o trabalho tá executado a ferramenta já tá cega não serve mais é assim que eu entendo mais ou menos o raciocínio seu mas eu achei legal tá é é o que eu entendeu já há muito tempo eu tava com esse questionamento a respeito de diante das leituras né da nossa nossa reunião também da leitura falar muito sobre isso daí entendeu é um projeto uma ferramenta maravilhosa perfeita que nossa então é nota 10 nota 10 da ferramenta aí vem pra cá usa essa ferramenta e quando você chega lá no fim de uso da ferramenta ah não presta mais joga fora né joga amassa como se fosse um papel e joga fora entendeu quer dizer um trabalho que foi feito lá um projeto né construído certinho montado certinho célula por célula vaso sanguíneo por vaso sanguíneo neurônio por neurônio cérebro cerebelo e tudo mais bonitinho mas depois chega aqui apodrecer joga lá no lixão lá e deixa lá com os corvos comer e que serventia foi legal essa reflexão é legal tá mas é a realidade tá então nós fomos criados imagem e semelhança de Deus é eu falo não por mim entendeu mas eu falo por talvez muita gente tenha esse questionamento na cabeça entendeu até mesmo nossos companheiros que estão junto com a gente legal não é excelente mas raciocina comigo criados imagens e semelhança de Deus Deus não teve começo se nós somos imagens e semelhança de Deus será que nós tivemos um começo ou a gente veio evoluindo do átomo mineral vegetal não sei não é o caso agora no livro evolução em dois mundos nós vamos estudar isso daí tá mas então esse negócio de começo aí é complicado aquele negócio de fez um bonequinho de barro e deu um sopro de vida é um excelente parábola uma uma história de mostrar pra quem não tem condições de entender a profundidade da coisa então Deus cria cria o bonequinho de barro sopra na venta e dá vida ok tá bom então a vida é uma coisa de Deus excelente ferramenta só que não é o principal porque o principal não teve começo e o principal não vai ter fim então como é que você vai definir imagem e semelhança de Deus não teve início não vai ter fim então tem todo um aprendizado uma vivência no plano espiritual que é uma coisa formidável estamos falando de eternidade tá agora é preciso um intervalo de tempo assumir um corpo de carne que é o que tá na bíblia faz um bonequinho de barro sopra na venta e agora vai sentir a dor vai sentir fome vai ter que trabalhar pra comer essa é a escola que Deus providencia que tá inclusive na bíblia tá porque tem duas criações na bíblia na primeira criação do primeiro capítulo ele vivia num jardim no Éden ele não precisava comer não precisava se alimentar ele precisava trabalhar só que ele adquiriu conhecimento no adquirir conhecimento deu problema então não é que aquilo que Deus fez ficou ruim aquilo que Deus fez era perfeito só que o conhecimento levado pra um extremo lá pelo próprio homem deu problema e aí então Deus providencia no segundo capítulo uma outra criação tomou um corpo de carne e deu um sopro de vida e esse corpo de carne então é provisório tá então olha que interessante tá é uma ferramenta formidável a vida na carne tem que ser aproveitada até o último minuto muito bem aproveitado vamos cuidar do corpo vamos cuidar da saúde vamos preservar essa ferramenta afiadinha pra gente encerrar esse trabalho até o final fazer um trabalho bem feito mesmo com a ferramenta afiada tá agora no dia do desligamento esqueça a ferramenta não olha pra trás o que ele está falando do do exemplo aí da mulher do Europa não olha pra trás não aquele corpo de carne foi foi temporário o que vale é o que o espírito aprendeu com aquela experiência na carne tá e o espírito continua bora pra frente não vai voltar mais nesse assunto aí vamos legal eu gosto disso só que nós estouramos o tempo de novo tá você quer comentar mais alguma coisa comenta aí por enquanto já está já está de bom tamanho tá bom né depois a gente volta nesse bate-papo voltamos sim eu adoro esse tipo de conversa tá e sinto muito que as pessoas não gostam de falar nisso né principalmente quando envolve morte tá você vai conversar com a pessoa e falar é credo não quero nem falar sobre isso pô meu você vai morrer o corpo vai morrer você não vai morrer porque você é espírito mas as pessoas é esse negócio de espírito de morte não quero saber disso não é difícil até arrumar com quem conversar tá certo vai voltar a falar sobre a ferramenta vamos sim é a ferramenta que tem que manter afiada tá é isso aí vamos lá então nesse momento então agradecidos por mais oportunidade nós encerramos mais esta reunião agradecidos também pela ajuda que a equipe espiritual nos deu assessorando essa reunião para que ela atingisse o seu objetivo e que esses nossos irmãos desencarnados que aqui estiveram nos acompanhando agora possam ser encaminhados até as escolas da espiritualidade onde lá terão mais esclarecimentos mais terão um pouco mais de estudo aprofundado sobre esse assunto que lemos e se terem condições também de serem auxiliados naquilo que buscam também o remetivo salutar que tanto buscam de nossa parte que tenhamos uma boa noite de sono um refazimento do físico tranquilo para nos despertar plenos e refeitos para mais um dia da qual iniciaremos bem e terminaremos da mesma forma se assim o perseverarmos e assim em nome de Deus em nome de Jesus e os trabalhadores do nosso lar nós encerramos mais esta reunião que assim seja que assim seja já